E aí, tudo bem? Vladimir Kripa com vocês em mais um programa no nosso canal. Hoje os assuntos são Masternodes e as últimas novidades sobre a Bitconf. Enquanto roda a vinheta aí você aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e já estou voltando aqui. Música de fundo no YouTube, para quem quer aprender a fazer trades, o canal lá do Diego Velasquez. E hoje eu quero dar uma outra dica aí, e essa está ligada a rendimentos aí, né? Pessoal que gosta, que quer saber como ganhar, como aumentar o seu patrimônio com bitcoins, né? No programa anterior eu falei dos trades, né? Que é uma forma de aumentar, que envolve um risco, mas você estudando aí você consegue se sair bem, né? Consegue ter um ganho a cada dia, a cada semana, a cada mês, né? Mas uma outra forma que tem também, e que não envolve você ter que chamar mais pessoas, não envolve você ter que trazer mais gente para a rede, nada desses esquemas piramidais que existem por aí. Aliás, essa é uma das características desses esquemas de pirâmide, né? Quando ele diz que você tem que trazer mais alguém para você ganhar, você já acende a luz vermelha. Acende a luz vermelha porque você tem que trazer alguém, e esse alguém tem que trazer outro alguém, e cada um tem que botar dinheiro, tem que enviar criptomoedas. Então, foge disso aí que é pirâmide, fortes indícios de ser uma pirâmide, né? Mas dessa forma que eu quero falar hoje, não tem nada de indicação, nem trazer ninguém. Não precisa trazer ninguém, é só você mesmo, que são os rendimentos gerados a partir de masternodes. Eu vou falar superficialmente, né? Não vou aprofundar para não fazer um vídeo longo, mas tem bastante informação aqui no YouTube, no Google. Você procura lá por masternodes, você vai, você tem que se interessar, você aprofunde mais. Aliás, tem que se aprofundar mais mesmo, né? Como eu sempre digo, não é porque eu ou outra pessoa fala alguma coisa, você já vai sair correndo fazer. Não, você vai sair correndo, aprender sobre aquilo, aprofundar mais, ver se realmente é aquilo, né? Conferir se o que eu estou falando, ou se o que outra pessoa, algum especialista está falando, se aquilo realmente tem fundamento. Então, você faça a sua pesquisa também, né? Nunca veja a dica de ninguém como uma verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Então, assim, o Bitcoin, ele tem os seus nodes, né? Que são o quê? São os nós, são os nós da rede. É o que mantém a rede, né? É o que dá essa característica dela ser descentralizada. É o que ajuda na validação dos blocos, né? Enfim, mantém a rede, né? Fornece segurança para a rede. Quanto mais nós, mais maior a segurança da rede. Só que na rede do Bitcoin, você pode rodar um nó, né? Chamado full node. Mas você não recebe uma recompensa por isso, né? Uma recompensa direta, né? Você não recebe nenhum Bitcoin, nenhum satoshi, nada por isso, né? Você recebe a recompensa de estar colaborando com a rede, de estar tornando ela mais segura, né? De estar tornando ela mais rápida. Essa é a sua recompensa, mas não tem um ganho financeiro direto. E os masternodes, não. Os masternodes, eles, eles, é um conceito que surgiu com a criptomoeda Dash, né? E depois outras criptomoedas também incorporaram esse conceito do masternode. Então, eles têm essa mesma função de manter a rede, né? De colaborar na descentralização, na segurança da rede, na velocidade da rede, na estabilidade da rede. E, em troca, você recebe um ganho por isso também. Você recebe aí uma parte do que é minerado, você recebe também você tendo um masternode. Só que os masternodes, se você for ter um, eu quero ter um masternode da Dash, por exemplo, né? A Dash hoje tem quase 5 mil masternodes. Coisa pra caramba. Mas pra você poder, pra você poder ter um masternode da Dash, você precisa de... Deixa eu conferir aqui, pra falar com certeza aqui pra vocês. Você precisa ter... Mil Dash. Precisa ter mil Dash. Hoje isso dá mais ou menos 73 mil dólares, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil pra uma pessoa sozinha dispor. Às vezes a pessoa quer investir, mas não quer investir tanto assim, não quer investir um valor tão alto, né? 73 mil dólares é um valor bem pesado pra você estar investindo, né? Então, tem alguns serviços disponíveis. Aí você pesquisa na internet pro masternode, você vai encontrar alguns serviços que fazem o quê? É tipo uma cooperativa. Uma cooperativa, né? Você tem... Você quer ter um masternode da Dash, mas você não tem mil. Você tem 100. Você tem 50. Então, você entra com esses seus 50 Dash. Aí tem uma outra pessoa que tem 20. Tem uma outra que tem 200. Tem uma outra que tem 30. Quando atinge a quantidade de mil Dash, você pode ter esse masternode, é feito esse... É configurado esse masternode, é colocado na rede e você vai receber a sua participação proporcional ao que você... É o que você entrou, né? Então, se precisa de mil Dash e você entrou com 100, você vai receber 10% do que for gerado nesse masternode. O masternode da Dash, hoje, o retorno dele anual, tá perto dos 5%. 4,95%. Essas informações eu tô tirando de um site que é bastante conhecido por quem se interessa por masternodes, que é masternodes.online. Então, você acessa esse site também pra ver essas informações aí, David. Tem um monte de moeda, um monte de moeda que tá... que tem masternode, né? Então, você... Se você se interessar, você pesquise, veja qual que tem um bom retorno, qual que realmente tem mercado, né? Que é negociado efetivamente, porque não adianta ela ser uma moeda barata, prometer ali, dizer que dá 30%, 40%. Aí, você vai ver, tem uma exchange só que negocia, né? Complicado, né? Se essa exchange dá algum problema, daí você fica sem... Essa criptomoeda não é mais negociada. Então, tem que ser criptomoedas, assim, que tenham uma ampla comunidade, que sejam projetos conhecidos, projetos sólidos, né? Projetos que estão sempre trazendo novidades, né? Mas eu quero falar hoje é de um serviço, até ali no grupo Bitcoin Brasil, a gente tem visto participação, né? De pessoas ligadas a ele, que é o MyContainer, né? O MyContainer, ele faz o quê? Ele faz isso que eu expliquei pra vocês agora. É tipo essa cooperativa virtual de quem quer ter um masternode. Se você quer ter um masternode sozinho, você pode, né? Mas se você não dispõe de recurso pra adquirir sozinho, você entra lá e você vai se juntar, vai se somar a outras pessoas, a outros usuários. E aí, vocês vão ter o masternode de vocês, né? Então, eu vou deixar aqui o endereço, mycontainer.com. Então, você entra lá, pelo que eu vi aqui no site, a sede do MyContainer é lá na Estônia. É dito no site que eles estão registrados lá, estão regularizados, tem registro junto ao governo da Estônia. Deixa eu ver o que mais. Eu vou passar aqui, vocês estão vendo aí, né? Enquanto eu falo aqui, eu vou mostrando pra vocês o site deles, né? O site tá em inglês. Não encontrei versão em português, não sei se tem. Acho que não, né? Aí ali você vai encontrar todas as criptomoedas, né? Que são... que estão disponíveis na plataforma. E uma coisa interessante também, que tem... Eu tô vendo aqui, tem conhecidas, né? Pelo menos aqui eu conheço, né? PIVX, né? A Waves. O Waves é um projeto bastante conhecido, né? Obviamente tem a Dash também. Deixa eu ver o que mais. Peercoin. Peercoin também é um projeto conhecido. O que mais? O que mais o SmartCast. Abate, né? Abate também é bem conhecido, né? Deixa eu ver o que mais. EOS. Enfim, tem... É um monte. São dezenas aí de... Dezenas de criptos que estão lá no site. Vocês deem uma olhada aqui, né? Quem quiser saber mais. Então, gente. Esse é o site. MyCointainer.com Pra você que quer ter Masternode De uma ou de várias, de diversas criptomoedas Mas não tem condição pra arcar com o custo De ter sozinha, né? Um Masternode pra você. Então, o MyContainer, ele oferece essa possibilidade, né? De você se juntar a outros usuários E ter o seu Masternode E a partir daí ter uma... Um rendimento, né? Uma renda passiva, né? Mais uma vez, deixando claro que isso depende da valorização da criptomoeda, né? A criptomoeda tem que valorizar também pra você ter rendimento, né? Se a cripto vale pouco, você vai ganhar pouco Se a cripto crescer, você vai ganhar mais, né? Imagina, por exemplo, quem montou o Masternode da Dash, né? Que custa mil dashes, né? 73 mil dólares hoje Quem montou... Quem investiu no Masternode há dois anos atrás Há três anos atrás, né? Hoje, olha o quanto que já... O quanto que tá valendo, né? E assim como a Dash, tem outras, né? Tem a Zecor, tem a BAT E enfim, tem várias criptomoedas aí Que trabalham com... Que utilizam o Masternode no seu processo de mineração também, né? E de manutenção das suas redes, da sua blockchain, né? Então aqui no MyContainer tem uma seção ali Que é de airdrops Eles fazem uma lista toda semana, né? De... De... De sites, né? Que você acessa e você pode estar ganhando Recebendo criptos gratuitamente Ou realizando um cadastro, né? Fazendo alguma coisa aí E aqui mostra qual a cripto, né? Vocês podem ver aqui, né? Tem moeda que eu nunca ouvi falar aqui, né? Criptos aí, tokens que eu nunca ouvi falar A Dash aqui de novo A KuCoin, KuCoin, essa é conhecidinha, né? O que mais aqui? FTX, ó FTX também tá... Tá distribuindo alguma coisa aí também Depois eu acessar aqui e ver melhor, né? Enfim Vocês entram aqui no site lá Vocês vão ter informações aí sobre os airdrops também, né? E tem também aqui o... E tem também aqui o... Power Subscription Que eu vi que eles têm aqui Eles têm um plano que é gratuito, né? Essa conta básica, né? Aí você acessa lá e vê quais são os benefícios que tem Do plano gratuito, né? Que é esse plano gratuito geralmente pra você conhecer Como é que funciona o serviço e tal, né? Depois Power Plus e Power Max, né? O Power Max, pelo que eu tava vendo aqui Ele te isenta de taxas, né? Se você não tem taxa nenhuma aí E participa de sorteios também E recebe recompensas todo mês E aqui tá o valor em Euro Lembrando, né? Que a MyContainer, a sede dela é na Estônia, né? Então por isso que estamos aqui com euros 8.9 9 euros aí, né? Dá o que mais ou menos? Um pouco mais de 50 reais, né? Se eu tiver por dentro aqui da cotação do euro Bom, enfim, gente Essa é a dica de hoje MyContainer.com Acessa lá Se informe muito, né? Antes de você optar por investir em Masternode Se informe muito E só lembrando que Masternode não tem nada a ver com pirâmide Não tem nada a ver com trazer novos membros pra rede Nada disso É só você tem lá, monta o seu Masternode E você vai receber lá Vai colaborar na mineração Vai colaborar na estabilidade Na segurança da rede Da sua cripta Que você está investindo E vai receber recompensa por este serviço Certo, então? Então fica a dica aí MyContainer.com E tem o pessoal no grupo lá no Bitcoin Brasil Se você tiver mais dúvidas, né? Faz um post lá sobre MyContainer Que vai aparecer gente aí Comentando e respondendo as dúvidas também E comentar aqui no vídeo também Tenho certeza que vai aparecer Se não aparecer Eu procuro o pessoal deles E aviso pra eles aparecerem E responderem as dúvidas de vocês aí Tá certo? Então gente Muita gente tem me perguntado Sobre a BitConf Se vai acontecer Se não vai acontecer E a minha resposta é a seguinte Se não acontecer Se não houver nenhum decreto Nenhuma proibição De governo O governo estadual de São Paulo No caso Impedindo Proibindo a realização de eventos Ela vai acontecer Está marcada Para os dias 10 11, 12 e 13 de setembro Ali em Serra Negra 150 quilômetros de São Paulo No centro de convenções Circuito das Águas E em um hotel Que fica próximo a ele também E vai acontecer A não ser que haja Essa proibição Por parte do governo Mas ela está marcada A programação Uma parte dela já está no site E outra parte ainda está em construção Está em aberto Então esse é um dos recados Inclusive quero dar hoje Até o dia 26 deste mês Você pode enviar a sua proposta De palestra De oficina De curso Que a gente vai avaliar E no finalzinho desse mês Já vamos estar divulgando Se ela foi aprovada Se você vai ser palestrante Se a sua atividade Vai ser realizada Então acessa lá o site Da BitConf E manda a sua proposta Se você quiser Se você tiver interesse E participar Outra coisa também É que a gente vai aproveitar Como é um espaço muito grande Muito amplo Tanto do centro de convenções Quanto do hotel Que fica próximo A gente está abrindo Para as comunidades Para as comunidades De projetos Comunidades De criptomoedas Que queiram usar O espaço também E realizar atividades Da sua comunidade Encontro Meetup Alguma palestra específica Alguma reunião De organização De comunidade Entra em contato Com a gente Pode usar esse mesmo Formulário Do envio de palestras De propostas de palestras Que eu vou Entrar em contato Com você E a gente vai combinar Isso aí Vai tornar Viável Vai tornar possível A realização do evento Da sua comunidade também Porque a BitConf Ela é isso Ela é um grande Encontro da comunidade De Bitcoin Inicialmente Aqui do Brasil Mas que ampliou também Para outros projetos Para outras Criptomoedas Para outras iniciativas Então a gente quer Que Quer ajudar Nesse evento As comunidades Se organizarem também A avançar Na sua Articulação Na divulgação Dos seus projetos Então Acesse o site Usa o mesmo Formulário Do envio De proposta De palestra Para a gente conversar Ou se você tem O meu contato Entra em contato Também Direto comigo Chama aí Que a gente Conversa E vamos Criar esse espaço Lá para a sua comunidade Também Estar participando E se fortalecendo Bom Era isso Então Para o vídeo De hoje Acesse o site Da BitConf Para ter mais informações Se inscreve aqui No canal Que logo logo Tem mais vídeos saindo Tá certo Um abraço Para todo mundo Aí Tchau 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 Tchau